Os dois carros ficaram destruídos, mas apesar da cena assustadora, as vítimas envolvidas no acidente pouco se feriram. A cabeleireira que dirigiu o carro atingido, acompanhada do filho de 13 anos, conta o susto que levou quando o outro veículo apareceu na frente dela. O outro carro do outro lado invadiu a pista, eu estava vindo tranquila, só que eu olhei rápido, não tinha como sair, porque tinha carro do outro lado, né? Então não tive nem como conseguir sair, né? Ele bateu de frente, acabou com o meu carro. É um susto grande, mas graças a Deus estamos bem, né filho? Graças a Deus. Eu estou indo pegar meu sobrinho para voltar. O acidente que aconteceu por volta de uma da tarde deixou o trânsito lento nos dois sentidos, muito pela curiosidade de quem passava. Essa vendedora que estava com a família no carro de trás contou o que viu. Olha, foi uma tragédia, viu? Esse carro branco aqui veio fazendo zigue-zague e depois ele invadiu a pista e atravessou para o lado de lá. Como é que foi para vocês que estavam atrás? Nossa, foi horrível, foi assim, praticamente na nossa frente. Foi horrível, horrível. A preocupação maior era com o motorista do carro branco, que ficou preso. Policiais civis lotados próximo ao local onde tudo aconteceu agiram rapidamente. Fizeram um curativo na mão da vítima ainda dentro do carro e, na ausência dos bombeiros, quebraram o vidro dianteiro para facilitar a saída da vítima. O aposentado de 58 anos, que esteve lúcido a todo tempo, saiu andando. De acordo com o que o motorista do carro branco disse à polícia, ele foi fechado por um outro veículo que estava à frente dele. E foi tentando evitar um acidente que ele acabou causando tudo isso. Com a chegada dos bombeiros, as vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas a hospitais da região para exames.